Olá, começamos agora o Jornal da Câmara. Veja os destaques desta terça-feira, 10 de agosto de 2021. Câmara Municipal de João Pessoa retorna aos trabalhos legislativos de forma híbrida. Na abertura dos trabalhos do segundo semestre da Casa Napoleão Laureano, Prefeito Cícero Lucena fala de metas e projeções para o futuro. Prefeitura abre vagas gratuitas para o projeto de natação voltado para crianças. De 5 a 12 anos, censo escolar revela a diminuição de alunos matriculados na educação básica. E a Câmara autoriza o Executivo a contratar crédito para pavimentação de mais de 500 ruas. O Jornal da Câmara já está no ar. Boa noite. Começamos o Jornal da Câmara de hoje falando da reabertura dos trabalhos do segundo semestre na Casa Napoleão Laureano. A Câmara Municipal retornou os trabalhos legislativos de forma híbrida. Nesta terça-feira, a sessão de abertura das atividades contou com a participação do prefeito da capital Cícero Lucena. Na sessão solene, o prefeito começou falando sobre o processo de vacinação contra a covid-19 no município, investimentos na saúde e também apresentou metas da gestão para os próximos meses. Ele fez um agradecimento especial ao poder legislativo do município, falando da importância da parceria entre os poderes e fez projeções visando o desenvolvimento sustentável da capital paraibana. Com a presença do prefeito da capital, Cícero Lucena, os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa retomaram os trabalhos no plenário da Casa. O presidente, vereador Dinho, falou desse retorno que será de maneira híbrida. Metade da presença dos vereadores no plenário e metade remotamente, até para não haver aglomeração. Infelizmente, nesse começo do novo retorno, ainda não vai ser possível a presença da população, mas estamos criando um cadastro e em breve, após todos os vacinados, já vão ter o acesso permitido nas galerias desta casa, enfim, criando as regras e dentro das normas sanitárias para a gente não infringir nada do decreto. Já no discurso do prefeito, ele falou sobre as ações planejadas pelo Executivo e da importância do apoio da Câmara em cada passo. Prestar conta, já que essa é a casa que tem o pleno direito de fiscalizar uma gestão e, além disso, levar a esperança e a confiança num futuro melhor para a nossa cidade através das ações que cabem à Prefeitura de João Pessoa, que é consciente à Prefeitura do seu papel e, consequentemente, que deseja fazer para um futuro de retomada da pós-pandemia e, consequentemente, voltarmos à vida normal com os projetos de desenvolvimento econômico, de infraestrutura, de capacitação e melhoria dos nossos atendimentos de saúde, de educação, ou seja, do papel que a Prefeitura tem e a responsabilidade que nós assumimos. Importante, o volume de obras que o prefeito anunciou recentemente são obras que impactam o nosso município. São mais de 500 ruas a ser calçadas. Tem um novo empréstimo que está tirando com o Banco de Brasília mais 100 milhões para mais 500 ruas, quer dizer, vai totalizar mais de mil ruas calçadas no nosso município. É infraestrutura, é levar a infraestrutura, saneamento, pavimentação para os bairros. Eu acho que é uma obra de bastante importância e o prefeito precisa passar para a sociedade essas metas. Os vereadores também já têm conhecimento, inclusive a gente também deixando claro também na parceria com a Prefeitura para colocar também emendas impositivas para ajudar dentro desse orçamento, ao calçamento dessas ruas. Enfim, eu acho que são projetos de grande relevância para a nossa cidade que vai atingir o povo e a sociedade de João Pessoa. Então, acho que é importante a presença do prefeito aqui prestigiando o parlamento. Isso demonstra a harmonia entre os poderes. Finalizando a solenidade, o vereador presidente Dinho informou que nesta quarta-feira irá acontecer uma reunião com a mesa diretora para definir o retorno das demais atividades no plenário aqui da casa. Quem estiver presente na terça-feira se ausenta na quinta, na quinta entrará remotamente na sessão. E quem estiver presente na quinta-feira, na terça-feira entrará remotamente fazendo um rodízio, uma escala e acordar dentro de todos os vereadores. Mas nas segundas e quartas-feiras terão as comissões normalmente. Tanto as comissões da casa serão de forma presencial ou híbrida, da forma que eles decidirem. Amanhã vai ter uma reunião da mesa para na segunda e quarta ter sessões. Então, a Câmara funcionará praticamente todos os dias. Segunda nas comissões, terça sessão, quarta comissões, quinta sessão, apenas na sexta-feira que talvez a gente vai ceder para as audiências públicas e sessões especiais. Logo depois da sessão solene, os vereadores participaram da sessão ordinária e votaram uma matéria do Executivo. Veja na reportagem de Sueli Gonçalves. Foi logo ao término da sessão solene que os vereadores iniciaram a primeira sessão ordinária deste segundo semestre. Para esta primeira reunião, foram apresentados projetos que iniciam a tramitação na casa. Além dos projetos, também teve ordem do dia para debater e votar o projeto de lei ordinária de número 568, barra 2021, que autoriza o Executivo a contratar crédito junto ao Banco de Brasília, o BRB, para a pavimentação de mais de 500 ruas. Hoje nós tivemos a sessão solene, a abertura dos trabalhos com a presença do prefeito Cicero Senna, do vice-prefeito, de todos os vereadores, o vereador Marcílio de forma remota. E após a sessão solene, nós iniciamos uma sessão ordinária, onde foram lidas 41 matérias. Dentre elas, o vereador líder, Bruno Farias, solicitou para colocar em votação. Então, foi apreciado na Comissão de Finanças e Orçamento, na CCJ, foi aprovado, foi apta para plenário. Nós abrimos a discussão e aprovamos esta matéria, que é um empréstimo de 100 milhões de reais, onde a Prefeitura vai pavimentar diversas ruas da cidade. A Prefeitura, através de estudos feitos, tem a ideia de pavimentar e drenar 500 ruas com esses recursos, que, somadas às outras 500 ruas que foram contempladas com o empréstimo já autorizado por esta Casa Legislativa, no início desse ano legislativo, de 100 milhões junto à Caixa Econômica Federal, resultarão em mil ruas pavimentadas e drenadas na cidade de João Pessoa. De fato, o maior programa de pavimentação da história de nossa capital, e que vai, a um só tempo, trazer melhorias na mobilidade urbana, mas também na saúde das pessoas, na cidadania, que vai levar dignidade ao dia a dia do cidadão. Este projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. A próxima sessão ordinária está marcada para a próxima quinta-feira. As sessões serão híbridas. Uma parte dos vereadores participam presencialmente em plenário, a outra parte de forma remota, revezando a cada sessão. A imprensa tem acesso à galeria da Casa Legislativa mediante um cadastro prévio, que eles, todos os repórteres, repórteres cinematográficos, todos eles devem fazer. O que limita também aí a presença dos profissionais de comunicação, por necessidade, claro, do cumprimento dos protocolos sanitários. As reuniões das comissões permanentes da Casa e demais atividades, como sessões especiais, solenes e audiências públicas, seguem de maneira híbrida. Todas as atividades você acompanha aqui na TV Câmara, canal 6.2, na TV aberta, pela NET, canal 23, na Rádio Câmara FM 88.7, pelo portal da Câmara Municipal de um Pessoa, pelo YouTube e os fatos diários da Casa nas redes sociais. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre as inscrições para o projeto de natação, um projeto gratuito da Prefeitura Municipal de um Pessoa e também sobre o censo escolar, que mostra que há menos estudantes na educação básica em todo o Estado. A gente volta já já. O canal da Pessoa é uma coisa que é muito feia. Ela pode fazer muitos clipes maus. Para não se contaminar, você precisa tomar cuidado. Tem que ficar de máscara, tomar vacina, botar álcool, botar álcool de novo, vacina outra vez. A gente precisa ficar em casa. Se for para sair de casa, use máscara e álcool em gel. Toda vez que voltar da rua, tomar banho. Quando chegar com algum sapato sujo, passar álcool na sola. Depois disso, lava o sapato. Tem que ficar longe das pessoas que estão sem máscara. Se você for pai ou mãe, cuide muito bem de você, porque você tem filho para criar. Eu não vou mais para o colégio presencial. Eu fiquei triste por isso, mas é para o meu bem, para não acontecer nada de ruim comigo. A gente passou um bom tempo trancado dentro de casa. Aí esse ano está praticamente a mesma coisa. Essa doença é muito forte e pode matar várias pessoas. Quando a vida acabar, eu vou para um parque que tem piscina de bolinha embaixo. Mas quando passasse, passasse mesmo, nossa, todo mundo que eu enxergava, que eu ia ver na rua, eu ia dar um abraço. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Brasileira, a defesa de todos. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Segundo o bloco do Jornal da Câmara, atenção pais e responsáveis por crianças e adolescentes. A prefeitura de João Pessoa abriu para um projeto gratuito de natação inscrições. Uma excelente oportunidade para crianças de 5 a 12 anos. Quem traz os detalhes para a gente agora é a repórter Meire Alves, que fala também sobre a prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do município. Meire. A prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação, abre a partir desta terça-feira inscrições para um projeto gratuito de natação. Ao todo, vão ser atendidas 500 crianças entre 5 e 12 anos de idade. O início das aulas na piscina do Centro Administrativo Municipal, que fica em água fria, está previsto para o dia 16 de agosto. As aulas serão em dois turnos, das 7h30 às 10h30 da manhã e das 12h30 às 5h30 da tarde. A inscrição será feita de forma presencial na própria área da piscina do Centro Administrativo Municipal, que, atenção, olha só, fica na rua Diógenes, Chianca, o número é 1777, desta terça até a próxima sexta-feira, da 1h às 5h da tarde. O responsável precisa levar um documento de identificação com foto da criança e também comprovante de residência de João Pessoa. A prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do município de João Pessoa voltou a ser obrigatória a partir desta semana. A exigência estava suspensa desde o ano passado devido à pandemia da Covid-19. Para evitar aglomeração na sede do IPM, já que a prova de vida é realizada presencialmente, esta será feita no mês referente ao aniversário do beneficiário. Então, olha só, o calendário segue até julho de 2022. Os aposentados e pensionistas terão os 30 dias do seu mês de aniversário para realizarem a confirmação do cadastro, sob pena de terem o benefício suspenso. Todas as pessoas que recebem o benefício por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético serão obrigadas a realizarem a prova de vida. E olha, para evitar aglomerações, os beneficiários devem fazer o agendamento prévio no site do IPM. O endereço é ipmjp.pb.gov.br Para a prova de vida, os servidores devem levar cópia de comprovante de residência e também documento com foto. O IPM está localizado na rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, que fica no centro da cidade, aberto das 8 da manhã às 2 horas da tarde, de segunda à sexta-feira. O Censo da Educação Básica 2020 do Estado da Paraíba, que foi publicado recentemente pelo Inep, trouxe uma notícia ruim para a educação do nosso Estado. Quem traz mais informações agora é a repórter Michele Souza. Olá, Rosângela. Olá a todo mundo que acompanha o Jornal da Câmara. Hoje é mais um desafio para os gestores públicos. É que houve uma diminuição no número de estudantes matriculados em todas as etapas de educação básica no Estado da Paraíba. Esses dados são comparados com o último censo escolar realizado aqui no Estado. Isso representa o quê? Mais ou menos 56.300 matrículas a menos do que no censo anterior. Uma diminuição de 5,6%. Mas se essa informação por si só, ela já traz uma preocupação, Rosângela, imagine se a gente acrescentar outro dado. É que todas as informações coletadas para o censo foram feitas até março do ano passado. Isso significa que foi antes das escolas fecharem, pouco antes das escolas fecharem, por causa da pandemia da Covid-19. Aí não permite, o censo escolar não permite que se faça uma leitura, uma análise dos impactos da pandemia nessa questão da educação. O próprio INEP, o próprio instituto faz esse alerta, que todos os dados coletados não refletem aí a questão da pandemia, os impactos da pandemia na questão educacional. O censo mostra ainda, Rosângela, que o poder público, hoje ele é responsável por 99% da educação dos estudantes que residem na zona rural da Paraíba. Ou seja, o poder privado, a iniciativa privada, as escolas privadas, elas praticamente não existem fora dos centros urbanos. Há dados também no censo que trazem a questão da defasagem do aluno, da idade do aluno com a série e também sobre a evasão escolar. A questão mais grave apontada pelo censo, no entanto, é em relação às pessoas negras e pobres, porque elas são as que mais abandonam a escola em relação à população branca. Então, isso ficou bem evidenciado no censo escolar. E sobre todos esses dados preocupantes, a gente foi ouvir a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias da Educação, Juliana Couto. A cada ano, a Paraíba tem registrado uma redução gradual do número de estudantes matriculados na educação básica. A expressiva redução atinge, sobretudo, a classe periférica, alcançada pela desigualdade no acesso a serviços públicos de qualidade e pelo abandono do poder público. Preocupamos no fato de que o panorama da exclusão escolar durante a pandemia, evidenciado pelo ANICEF, mostra que o Brasil regridirá em 20 anos no acesso de meninos e meninas à educação básica. A cada dia que as escolas públicas permanecem fechadas, mais se acentua esse cenário de desengajamento de interesse face à precariedade do ensino remoto que não é acessível a todos, sobretudo àqueles que não dispõem de recursos tecnológicos. Esse cenário desolador parece não afetar os gestores públicos, que insistem em compreender que as escolas públicas devam permanecer fechadas, embora a pandemia tenha dado sinais de arrefecimento com o avanço da vacinação, e o fato de que todas as atividades econômicas, recreativas e sociais retomaram seu curso de forma regulada. Alunos sem escola serão testemunho histórico da crise do novo coronavírus. Precisamos priorizar a abertura de escolas, só apenas de lidarmos com essa crescente evasão escolar, que resvalará em crianças e adolescentes excluídos do mercado de trabalho, aleijados da vida social, os quais implementarão a marginalização e a miséria no nosso país. É importante lembrar, sem dever de todos nós, sociedade e Estado, velar pela proteção dos interesses das nossas crianças e adolescentes. Quem quiser acessar os dados da Paraíba do Censo Escolar, é só entrar na página do INEP na internet. É o www.gov.br barra INEP. Lá vai ter um banner sobre o Censo Escolar. Acessando esse banner, você tem acesso a todas as informações técnicas do Censo por Estado. É com você, Rosângela. Hoje, o dia todo foi de chuva e a previsão é de uma noite fria e com mais chuva amanhã. De acordo com a Defesa Civil, as precipitações devem ocorrer de forma ocasional entre 30 e 50 milímetros no espaço de 24 horas em João Pessoa. Os locais de maior incidência de chuva aqui na capital hoje foram os bairros de Manaíra, Tambaúzinho, Cuiá e Altiplano. Os bairros do Grotão e Cristo e também no centro da cidade houve um considerável volume de chuvas. Olha, a Defesa Civil disponibiliza dois telefones de plantão para a população ligar em caso de necessidade. Então, anota aí o número. 0800 285 9020. Vou repetir. 0800 285 9020. Tem um outro número, celular. A Paraíba vai receber mais de 39.730 doses de vacinas contra a Covid-19 nos próximos dias. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, são 17.500 para a segunda dose da AstraZeneca e 22.230 da Pfizer para ampliar o público a ser vacinado. A confirmação do envio de mais doses foi feita pelo Ministério da Saúde ainda na segunda-feira. A Paraíba já vacinou mais de 2 milhões de cidadãos contra a Covid-19. Isso é uma boa notícia, né? E a gente espera que mais vacinas cheguem e que mais pessoas queiram de verdade tomar a vacina para que a vida siga com tranquilidade. Nós encerramos, ficamos por aqui. Uma boa noite para você. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri